Música Seguramente a Unicamp em 50 anos conseguiu se transformar na melhor universidade do Brasil. É a maior produção per capita de conhecimento das universidades brasileiras e executa atividades de extensão e de relações com a sociedade de maneira muito diferenciada de qualquer outra universidade. A prestação de serviços na área da saúde, que é decisiva para Campinas e região, permitindo que a população receba tratamento de qualidade, de ponta, de último conhecimento em termos de desenvolvimento tecnológico. É a grande patenteadora, gera empresas, são mais de 500 empresas já geradas a partir da Unicamp pelos seus profissionais, pelo conhecimento que é produzido aqui. E isso faz da Unicamp uma grande universidade que devolve à sociedade os recursos aqui investidos. Música Essa indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão se deu no projeto da Unicamp de uma maneira definitiva, de uma maneira exemplar para todas as universidades brasileiras e serviu de modelo, inclusive, para universidades em outros países. Então, ela já começou inovando, começou com a marca da inovação. Trouxe cérebros, como dizia o nosso criador, professor Zeferino Vaz, de qualquer lugar do mundo para que pudessem aqui realizar suas atividades de produção de conhecimento e de formação das pessoas. A presença dos colégios técnicos na Unicamp, por exemplo, desde a sua origem, mostrava essa ideia, esse conceito do seu projeto original, que era de integrar a produção necessária para levar à sociedade os conhecimentos gerados pela universidade junto às empresas, junto aos responsáveis pelas atividades de produção no Brasil. Continuou inovando com o crescimento da sua pós-graduação, a consolidação da pós-graduação em patamares quantitativos muito parecidos com o da graduação, outra característica pouco encontrada em universidades do mundo inteiro. Faz da pós-graduação um elemento efetivamente qualificador da graduação e qualificador das suas atividades de pesquisa e da transferência desse conhecimento para benefício das pessoas que vivem em Campinas, região, no país como um todo. A universidade tem que ter condições de resolver os seus próprios problemas. Tem que ter condições de autonomamente tratar das suas questões internas. O dia a dia de uma universidade precisa ser resolvido pela própria universidade em todos os sentidos. Esse conceito de zoonomia é o embasamento principal de qualquer universidade de sucesso em todo o mundo. E a universidade é o local da divergência. É a única maneira de fazer o conhecimento avançar. Se todos concordarem que as coisas estão certas e nada mais precisa ser explicado, o conhecimento não vai evoluir. O questionamento, a divergência, a discordância é o combustível que a universidade precisa para poder avançar. É assim no mundo inteiro, não estou falando apenas da Unicamp. Divergência, debate é algo que produz as condições para que uma universidade possa gerar o conhecimento novo e fazer as coisas avançarem. A universidade tem que ser um agente promotor de igualdade social. Igualdade no sentido de que as pessoas precisam ter oportunidades iguais. Nosso índice de pessoas na população que tem a oportunidade de passar pelo ensino superior é um índice baixíssimo. Eu chamaria até de ridículo. Nós termos uma taxa de cobertura universitária por volta de 16, 17% é um índice baixíssimo. Isso precisaria no mínimo dobrar. O desenvolvimento do conhecimento é algo que precisa ser feito no sentido de que haja uma aplicação efetiva desse conhecimento desenvolvido para beneficiar a vida das pessoas. E esse é um esforço que a universidade também precisa buscar cada vez com mais intensidade. Criar condições para que o conhecimento efetivamente chegue a beneficiar a sociedade. Eu citaria um terceiro exemplo, porque seriam muitos, que é a participação da universidade na formulação de políticas públicas. Em qualquer lugar, a universidade, pelo conhecimento que gera, pela reflexão que faz sobre os temas, pelos dados que examina e que gera sobre diversas questões em todos os países, é profundamente conhecedora de problemas e precisa, com análise crítica, contribuir para apresentar as soluções para esses problemas que possam se transformar efetivamente em uma política pública. Obrigado.